Eu agradeço ao favor de Jesus e o rei, amém. Eu estou te ouvindo, amém. Eu estou te ouvindo, amém. Eu estou te ouvindo, amém. Você está em sua vida. Você está em sua vida. Em esta forma. Sede ao filho. Sede ao filho. Sede ao filho. Sede ao filho. Ái, filha. O filho emanı. Obr trains do pai. O filho ele. Sede ao filho ele. O filho ele. O filho ele. O filho ele. O filho Let parenthiras. ý 낙 calculated. é difícil se tiver um pedido que se sentir atentamente que o pedido para mim você não é? se você realmente precisa de mim para a mão, você já não por e indo para a mão, carrega-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-á a mão, para tirar a mão, se você quer queira, se você quer um pedido a lima, só queoxa afetada, não se você quer não se permitir a lima que eu venho se você não quiser, se você quer se você quer que a lima e a lima e não se diga se você quer que faça se você quiser ou na... o que eles chamam de... ... 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 Uma manha com duas leis, comandante-se que ela tem duas leis, e ela tem uma pessoa que atacou-se por um dia. E eu não me lembro de onde ela está, porque ela está passando-se. Ela está passando-se, mas ela está passando-se de uma manha 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 de uma manha. Não é uma manha de uma manha de um soi. Não é um caminho para você. Por que quem você está two? Não, não, não. Ud. Tô bem. Eu quero que você tenha que se inscreva no canal. O que é isso? Não sei se você gostar de muito. Não sei se você gostar de muito. Quando pará, você está no sistema. Você está no sistema. Não sei se você gostar de muito. Não sei se você gostar de muito. Até o momento, é um dia melhor. Você ficará afimado com o trabalho do seu trabalho. Ontem na forma de comportamento. O que é isso? 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 O que é isso?